O PIB do Rio Grande do Sul apresentou queda de 3,3% no primeiro trimestre de 2020, comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Departamento de Economia e Estatística, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, a agropecuária foi o setor mais impactado, queda de quase 15%, com destaque para a quebra nas safras de milho, 19%, e de soja, que foi de 27%. A produção de arroz apresentou o crescimento de mais de 4%. Se deveu basicamente, fundamentalmente, à grande estiagem que acometeu o Estado durante o verão e que agora parece estar terminando. É uma estiagem comparável de 2012, que também foi bastante severa, com perdas de quase 50% da safra. Essa de agora é um pouquinho menor, mas os dados estão ainda sendo contabilizados, então ela pode ainda crescer. Na indústria, houve um decréscimo de 4% e no setor de serviços, de pouco mais de 1%. Essa desaceleração econômica é reflexo do início da pandemia de coronavírus no Estado, que teve os primeiros casos registrados em março. Começa também, nessa divulgação, alguma, vou dizer, a franja do início do processo do Covid, porque pega março, mas ainda não levando em consideração o grande impacto de março, que tende a ter um efeito bastante importante no próximo trimestre. O destaque positivo ficou por conta de três atividades relacionadas à indústria de transformação, derivados de petróleo, celulose e papel e produtos alimentícios. Todas elas tiveram crescimento entre janeiro e março. No comércio, o setor de supermercados obteve aumento de quase 7% nas vendas. O destaque positivo ficou por conta de três atividades relacionadas ao invés. O destaque positivo ficou por conta de três atividades relacionadas ao invés. O destaque positivo ficou por conta de três atividades relacionadas ao invés. Obrigado.